Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E o assunto principal que eu queria trazer para o vídeo de hoje, queria e ainda quero na verdade, tem relação com o Dia Internacional do Teatro que foi no último dia, 27 de março. Só que antes de tratar desse assunto, eu acho que eu preciso citar um caso que aconteceu na última sexta-feira e acho que todas vocês e todos vocês ficaram sabendo ou assistiram lá o vídeo ou ouviram alguém comentando sobre esse caso e eu acho importante que a gente se posicione num caso desse, que é a declaração que a Xuxa deu na sexta-feira durante uma sessão da alérgia a respeito de proteção dos animais e que ela falou aquela coisa de testar remédios em presidiários, enfim. Eu não vou aqui reproduzir o que ela falou, porque eu nem lembro direito, mas em vocês já devem ter visto demais, assistido demais. Eu só quero citar esse caso porque eu acho importante que pessoas relacionadas à arte e à cultura se posicionem diante do que aconteceu. porque eu vou aqui criticar a Xuxa, nem nada disso, ela se desculpou, ok, se a gente acredita na desculpa dela ou não, se a desculpa foi só por questão que pegou mal, ou se ela realmente se arrependeu do que falou, tudo mais. Não é isso que eu quero citar. Eu só quero citar uma coisa. que a Xuxa se desculpou pelo que ela disse, mas o que ela disse, como a gente sempre falou aqui em relação à questão do discurso, o que ela disse traz por trás um pensamento que ela tem. E aí a pergunta que fica é, a Xuxa se desculpou pelo que ela disse, mas será que ela deixou de pensar o que ela pensava quando ela disse? Então eu acho que, ok, a Xuxa se desculpou, não precisamos ficar, né, execrando em praça pública, nem nada disso. Porém, a gente precisa sempre tomar cuidado porque será que o pensamento deixou de existir? E isso é muito importante quando a gente trata de pessoas como a Xuxa, que tem um alcance social muito grande, né, que vai ser ouvida e que vai ser, e que vai influenciar o pensamento de muita gente. Então, mais do que o que a Xuxa disse, a gente tem que se preocupar com o pensamento que está por trás do que a Xuxa disse. E que não é um pensamento só dela, não. Então, né, eu acho que cada uma de nós e cada um de nós tem que ver até que ponto a gente não, de certa forma, não corrobora muitas vezes com esse pensamento de que existem seres humanos menos humanos ou com menos direitos, né. A gente costuma atribuir isso só a quem é de extrema direita, aos conservadores e tudo mais, mas será que às vezes a gente não pensa sobre isso também? Será que às vezes a gente, de alguma maneira, não reproduz esse tipo de pensamento, mesmo que a gente não reproduza isso enquanto discurso? Então, eu só queria citar esse caso porque eu acho que é importante me posicionar. Eu acho o que ela disse um absurdo, mas acho que o mais absurdo é o pensamento que está por trás do que ela disse. E o que me preocupa, como eu já disse, é que mesmo ela tendo sido desculpado pelo que disse, talvez ela ainda esteja pensando no que pensava. E isso é o mais preocupante. Mas vamos ao assunto principal do vídeo de hoje que tem relação com o Dia Internacional do Teatro. Bom, no último sábado, dia 27 de março, foi o Dia Internacional do Teatro. E eu, uma pessoa que fez teatro por muitos anos, não estou mais fazendo agora, e não é só por causa da pandemia não, um pouquinho antes da pandemia eu já tinha parado de fazer teatro por conta das minhas pesquisas e estava numa outra vibe. Mas eu quero justamente refletir com vocês a respeito do que aconteceu com o teatro na pandemia. Óbvio que eu não estou aqui com a reflexão que eu vou fazer criticando as pessoas que fazem teatro, os meus colegas que fazem teatro e as minhas colegas que fazem teatro por terem arrumado uma forma de continuar se expressando e manifestando a sua arte diante das dificuldades que foram criadas pela pandemia, teatros fechados, aquela coisa toda. Então esse caminho do virtual, do teatro em casa, quer dizer, eu sento na sala da minha casa e assisto a um espetáculo de teatro que alguém está gravando. Tudo isso, eu não acho que seja uma crítica a esse tipo de situação, porque eu acho isso maravilhoso, eu acho que a galera do teatro conseguiu se reinventar de uma maneira muito criativa. Eu tenho assistido a alguns espetáculos de teatro que são muito legais, muito interessantes. porém, eu quero pensar o seguinte, eu não estou aqui sendo também muito saudosista, nem muito conservador na ideia de teatro. Mas eu me lembro de há alguns anos ter participado de um congresso de teatro, onde se debatia justamente a questão do teatro via internet, e olha, isso faz bastante tempo já, muito tempo, muito tempo antes de coisas de live, essas coisas todas. E o experimento, do qual nós fomos, diremos assim, cobaias, feito pela pessoa que propôs a conferência no congresso, mostrou para a gente que a energia da presença viva do ator e do espectador, no mesmo espaço e ao mesmo tempo, era uma dinâmica de energia muito mais potente, de uma outra ordem. Então veja, eu estou aqui sentado falando com vocês, sou eu, mas e se ao invés de ser eu, eu estivesse aqui fazendo um personagem, de repente falando um texto, sei lá, falando lá o soliloque do ser ou não ser do Hamlet de Shakespeare, caracterizado com uma iluminação diferente, enfim. Muitas pessoas que fazem vídeos no YouTube, por exemplo, também não são elas, elas vestem personagens. Isso é teatro? Independentemente da qualidade, isso pode ser muito legal. Ah não, mas tem espetáculos que as pessoas gravam no teatro e a gente assiste em casa na mesma hora. Legal, isso é mais próximo do teatro, porque nós estamos ao mesmo tempo e ok, a gente consegue partilhar do mesmo lugar, porque se o grupo está lá, se os atores estão lá no palco gravando e transmitindo ao vivo e a gente está assistindo, acho joia, mas isso está mais para uma vídeo performance, enfim. E também não estou aqui falando, ah, não chama de teatro, chama de teatro, não importa o nome. O que eu quero refletir com vocês é sobre a questão da energia que move, da potência que essas coisas têm, independentemente da qualidade do que se faz, porque também quando a gente estava no teatro tradicional existia peças de teatro ruim, peças maravilhosas, enfim. Mas o que eu quero é, mas eu quero chegar à conclusão de que, na verdade, por mais que a galera do teatro esteja se reinventando e fazendo coisas muito legais, muito potentes durante a pandemia, eu posso dizer que há pelo menos um ano, que é o tempo que a gente está vendo a pandemia, o teatro entrou em quarentena e ele vai ficar em quarentena até o final da pandemia. Nós, pessoas de teatro, vamos nos reinventar, vamos usar todas as tecnologias, isso é muito legal, porque a gente quer se expressar para o público. E eu estou falando a gente porque me coloco no universo dos fazedores de teatro, apesar de não estar fazendo nada de teatro atualmente. mas é isso, na verdade, eu acho que de teatro, efetivamente, não tem muita gente fazendo, né? A gente está se reinventando e fazendo coisas, e isso é muito legal. Mas, uma das consequências graves da pandemia, não tão graves quanto as mortes, obviamente, não estou aqui comparando a proporção da gravidade das situações, mas uma das consequências graves da pandemia é que o teatro foi obrigado a se colocar em quarentena. Porque a grande potência do teatro está na reunião de pessoas, reunião em vários níveis, os atores se reúnem, se aglomeram num espaço que a gente chama de palco, mas esse palco, vamos pensar nesse palco das mais diversas formas, rua, enfim, né? E um outro grupo de pessoas chamado público também se aglomera num lugar chamado plateia, que também existe uma diversidade grande. E esses dois grupos existem contemporaneamente no mesmo espaço por um período de tempo. e essa potência é insubstituível. Essa potência é insubstituível. Essa dinâmica energética é uma coisa que só esse encontro é capaz de promover. Então, a gente precisa, pra mim, lidar com essa situação de que o teatro vai ficar em quarentena. E acho que a melhor forma que a gente tem de homenagear o Dia Internacional do Teatro é fazer como eu vi alguns amigos meus fazendo, alguns colegas meus fazendo, postando memórias do que é o teatro, pra que a gente não perca, não perca essa memória do que é o teatro, essa memória de potência do que é o teatro. E continue se reinventando e se adaptando e criando novas formas expressivas, que são muito legais, com outras potências, com outras dinâmicas de energia, pra que a gente possa continuar trabalhando durante esse período de pandemia. teatro, mas sem tirar de nós aquela vontade de aglomerar, que é própria do teatro. Aquela vontade de reunir pessoas em torno de algo muito significativo, que é a essência do teatro. Queria saber o que vocês pensam disso, enfim, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, ajudem a gente a continuar esse trabalho tão legal que a gente tá fazendo, tá bom? Valeu gente, até semana que vem, tchau, tchau.